Fala rapaziada do canal! Chegou o dia de eu jogar no PixBet pra vocês verem como que funciona, né? Pessoal, jogo é jogo, né? Tem dia que dá e tem dia que não dá. Então hoje eu vou jogar pra vocês, pra vocês verem. Já eu coloquei aqui, ó, 30 reais, né, no jogo. E agora vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa, né? Deixa eu procurar aqui a maquinazinha. Não, acho que não é aqui, não. Deixa eu ver. Vou procurar aqui a maquina que vem de jogar, né, rapaziada? Essa daqui, ó. Vou jogar nessa daqui do 2 Sum of Egypt, né? Essa é do Solzão aqui, amarelo. Vamos ver o que é que vai... Ih, rapaz, não é possível que o site tá fora do ar, cara. Deixa eu ver se o site tá fora do ar. Tá não, tá não, tá não, tá não, tá fora do ar não! Vamos ver o que que vai dar hoje, rapaz, vamos ver o que que vai dar hoje, né? Jogo é jogo. Um dia dá e um dia não dá. Então vamos descobrir se a gente consegue ganhar alguma coisa hoje, né? Vamos ver, vamos ver. Tá carregando, tá carregando. Aí, vamos lá. Rapaziada, a aposta mínima desse jogo aqui é 1 real e 25 centavos, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo mostrar antes de... Deixa eu mostrar pra vocês, né? Ó, aposta mínima aqui é 1 e 25 centavos. E eu tô com... Cadê o valor do saldo, meu Deus? Tá aqui embaixo aqui, ó. Ó. Tá aqui embaixo aqui, 30 reais, né? Então vamos ver o que que dá hoje, vamos ver o que que vai dar hoje, né? Vamos começar o jogo aqui, ó. Vamos começar a primeira jogada, primeira jogada, vamos lá. Primeira jogada, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Ih, tá fora. Tá com sinal fraco. Sinal tá fraco aqui, ó. Tá carregando, 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 carregando. Vamos ver o que é que vai dar hoje. Eita, sinalzinho de internet, né? Internet de cor, né? É complicado. Deixa eu botar pra rede móvel. Porque a internet... Meu Wi-Fi parece que tá travando, cara. Ó. Parece que é o Wi-Fi que tá travando, né? Ô, internet de cor, meu irmão, essa. Deixa eu ver. Deixa o meninozinho ver. Pronto. Opa. Aí vai parar agora. Opa, ganhei 1 e 25 já, ó. Ih, rapaz, não. Caramba, tá automático, não. Tá doido, rapaz. Automático, não. Tava no automático, cara. Ó. Vamos lá. Eu botei 30 reais. Tem 27 reais aqui já. Calma, agora vamos ver o que vai dar. Tava no automático, cara. Caramba, você não vê. Meus créditos ir embora todos, rapaz. Rapaziada, como eu falei pra vocês. Jogo é jogo. Tem dia que dá e tem dia que não dá, né? Então, eu tô jogando pra vocês verem aí. Ó, ganhei 25 centavos, né? Ó, vamos ver o que vai dar mais alguma coisa. Tem hora que dá e tem hora que não dá, cara. Entendeu? Então, é assim que funciona o jogo, ó. Entendeu? Essa daqui é a maquininha SumOffice Egipte. Egipte 2. Já tô com 16 contas. Botei 30 e já tô com 16, entendeu? Como eu falei com vocês. Tem hora que dá e tem hora que não dá. Então, eu tô jogando, ó. Ganhei 2 reais, né? Ganhei 2 dólares. Opa, ganhei 4 reais, né? Ganhei não. Tô recuperando aqui o... Opa, pai. Dei o jogada grátis, ó. Quando dá x3 pontinhos, esses 3 baldinhas aqui, rapazes, é jogada grátis, né? Então, vamos ver se a gente dá sorte ou não dá, né? Vamos lá. Jogada grátis. Eita, caramba. Dei sorte. Olha que maravilha. Agora vai pra quanto? Tá somando. Opa, 55 reais, rapazes, que eu ganhei, ó. Com a jogada grátis. Vamos ver se vai dar mais algum prêmio bom. Vamos ver se vai dar mais alguma jogada boa. 25 centavos. Falta-se 4 jogadas. Opa, deu um prêmio? Não, não deu não. Ganhei 1 real. Né? Mas tá bom. Essa de... Ó, já tem 60 reais de prêmio já. Jogada grátis, né? Vou botar uma devagarzinho pra ver se vai funcionar. Vamos, 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 vamos. 25 centavos. Tá ruim não, tá ruim não. Opa, pai. Mais uma? 19? Ou seja, nessa jogada aqui, rapazes, eu consegui ganhar 80 reais, ó. Opa, pai. Aí neném gosta, neném. Olha, 80 reais que ganhei. Viu? 80 conto, rapaziada. Eita, menino. Tô jogando aqui pra vocês verem, ó. Agora eu vou jogar mais 6 reais, né? Vamos jogar esses 6 reais aqui pra ver se vai dar alguma coisa. Vamos ver, menino doido, se vai dar alguma coisa pro menino ganhar. Ô, papai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ganhei nada. Vamos lá, vamos lá. Infelizmente, não ganhei nada. Então, rapazes, vocês veem aí, ó. Nessa jogada eu ganhei 80 reais. Botei 30 e ganhei 80, né? Então, 80 menos 30 dá... 80 menos 30, ganhei 50 reais. É isso aí, rapazes. Se você gostou do vídeo aí, se inscreva no canal. Compartilha. Não se esqueça de deixar aquele like. Show de bola, papai. Tamo junto. E até a próxima aposta. Fui, doidinho. E aí, ó.